Então não é que se escondia É que não se sabia o que era Então quando se via Um autista de suporte 3 Que é um autista Antigamente clássico Era o que? Era um retardo metal Então ficava ali Dentro daquela casa Quase não se via ele Porque de uma casa para outra Era quilômetros Então você quase não via Aquela pessoa E não se falava também Não se falava Não tinha por que se falar Porque a mãe ficava ali com aquela criança O pai saia para trabalhar Ou na lavoura Ou nas redes ferroviárias Porque antigamente O que mais funcionava era o que? Rede ferroviária A condução O transporte Público Ele também era precário Você ficava Uma, duas horas Esperando Um ônibus Que numa linha Existia o que? Dois ônibus Dois ônibus Dentro de uma linha Existia o que? A ferrovia Era o meio de transportes Então quer dizer Não tinha nem tempo De falar Do teu filho Que tem algum problema Dentro de casa Que ficou com a sua esposa Crianças também não iam à escola Era mais difícil? Justamente isso Crianças que não iam à escola Não era qualquer lugar Que tinha escola Geralmente as escolas Já existiam as escolas públicas Já existiam as escolas públicas Nessa época Eu lembro Minha mãe Ela fala Que a minha mãe Frequentou a escola pública Minha mãe tem 74 anos E ela frequentou a escola pública E ela mesma fala A gente não via essas crianças Na escola Mas ela tem Ela conhece Por quê? A minha mãe Ela Perto da casa dela Tinha já Um autista E pra ela Naquela época Era o quê? Ele era um Retardo mental Hoje ele tem a mesma idade Da minha mãe Era um colega ali Da Da rua Onde ela morava Né? Mas não frequentava a escola Era um autista De suporte 3 clássico Hoje ele tem 74 anos Ainda tá vivo Coisa e tal Mas Era um autista clássico Ele tava o quê? Dentro de casa Então nas escolas Não se via Hoje Tem muito mais Essa demanda Dentro das escolas As mães Sentem essa necessidade Parece que o mundo Cresceu E Cresceu também A necessidade Todo mundo Precisa trabalhar Todo mundo Precisa do seu sustento E por isso Vem aparecendo mais Porque não só mais O pai sai pra trabalhar Mas a mãe também sai A avó ainda trabalha A situação fica exposta A avó também trabalha A avó precisa trabalhar Então quer dizer Não tem com quem Deixar essa criança Não tem suporte Não tem rede de apoio E é isso que eu falo Então hoje Tanto eu venho trabalhando Com o suporte mental Né Dessas mães E como eu disse Eu venho sempre Pela necessidade Do meu filho A minha vida A minha carreira A minha profissão Ela se construiu Pela necessidade Que o meu filho tinha Não era nem que Eu tinha Era o que o meu filho Precisava Meu filho no início Precisava de terapia Criei a ONG Meu filho precisou De escola Então eu criei Uma clínica escola Meu filho Precisou sair De dentro da escola Da rede pública Porque já não Atendia mais As necessidades dele Porque ele é Totalmente dependente Ele é verbal Mas ele é um verbal Ecolálico Então ele precisa De suporte ainda Nas necessidades Básicas dele Dos AVDs Porque ele não sabe Comer sozinho Ele não sabe Se vestir Ele não sabe Tirar uma roupa Ele não sabe Tomar um banho Sozinho Ele não sabe Fazer as necessidades Básicas dele Sozinho Ele precisa De fralda Então Eu fui me adaptando Então quando ele Sai da escola Que a escola Não dá esse suporte Nem a terapia Dá esse suporte O que eu faço? Eu abro um internato Eu abro um internato Para o meu filho Poder estar ainda Convivendo Dentro Da socialização Da sociedade em si Eu abro um internato Para o meu filho Poder estar ali E aí vem uma pandemia Que acaba com tudo isso Que foi os locais Mais afetados E todo mundo O mundo inteiro Teve um isolar E aí o meu internato É Eu acabo ali Com o internato Acabo falindo Com o internato Eu ainda Quebro o meu pé Faço duas cirurgias Ponho quatro parafusos E aí é que vem Essa necessidade Da saúde mental Porque uma mulher Que trabalhou a vida inteira E vendo ali Numa pandemia O seu filho Parado Dentro de casa Perguntando pelos amiguinhos Perguntando pelo lanchinho Quando que ele vai para a escola Porque a ecolalia Faz isso com ele Nós vamos nos amiguinhos? Nós vamos lanchar? Está na hora de lanchar? Está na hora de ir para a escolinha? Então Isso me faz o que? Cair numa depressão Porque Meu filho Está tendo necessidades E eu não estou podendo Sofrer Por quê? Estou numa pandemia E estou com o pé Quebrado Eu não consigo mais Dar esse apoio Ao meu filho E aí é que me vem A necessidade do quê? Estudar a saúde mental E aí eu vou estudar A saúde mental A inteligência emocional Vou me formar Em terapeuta de mulheres Em terapeuta sistêmica Vou vendo todas essas questões Novamente Para quê? Para a necessidade do meu filho Então É o que a gente tem hoje A gente não tem Uma rede de apoio Eu não tenho um local Onde eu posso deixar meu filho E aí eu me recupero Eu volto Né? E hoje Novamente Pela necessidade Do meu filho O que que eu faço? Eu estou Novamente Uma das mães Que eu ajudei A fundar Uma ONG No Rio de Janeiro Que ainda funciona Ela funciona Essa ONG Ela Também Com a necessidade Do filho dela De 21 anos Ela me procura Porque Eu até perguntei a ela Por que que você me procurou? E ela falou assim Dria Quem eu conheço de referência É você Você é a pessoa Que eu sei Que vai saber Me acolher Que vai saber Justamente Me orientar E me dizer O que eu faço Essa mãe Ela chegou até Me chorando E aí eu falei Para ela Eu estou passando A mesma coisa Que você Eu não sou Essa mulher Maravilha Como todo mundo Diz Ah Sou a mãe especial Sou É Sou mãe especial Sou abençoada Por Deus Não Eu tenho um luto Vivo E eu luto Eu não me vitimizo Pela condição Do meu filho Eu vou a luta Diz Eu vou curar Minhas feridas Eu vou fazer Minha resignificação Eu vou me curar Também Porque até então Até então Não tinha entendido Isso Porque eu só venho Pegando as minhas dores As minhas feridas E botando na mochilinha Atrás das costas E progredindo E indo Eu vou seguindo Com a minha ferida Meu luto está ali Eu vou indo Eu só quero ajudar O meu luto E a outros lutos E aí essa mãe Chega até mim Então eu Falei assim Cara Eu tenho que voltar Vamos começar Então eu falo pra ela Meu filho está passando Pela mesma coisa Eu estou passando Pela mesma coisa Vamos embora Vamos abrir novamente Agora a gente vai abrir Uma Um centro Que ajude Esses adultos Esses homens Adolescentes e homens Que precisam Precisam do que? Do acolhimento Porque mentalmente Eles são uma criança Mentalmente Eles são crianças Mas cresceram São homens Que precisam De um espaço Aonde eles são Atendidos E não é mais Salinha de terapia Não é mais Salinha de terapia Eles precisam Caminhar Eles precisam Fazer atividade física Eles precisam De arte Terapia Eles precisam De uma Eu não digo Nem de natação Adaptada Eu digo De uma Atividade Aquática É Uma brincadeira De atividade Aquática É o que eles precisam Meu filho Meu filho Sempre faz natação Mas ele tem A coordenação Motora Comprometida Então ele nunca Aprendeu a nadar Isso não quer dizer Que eu nunca investi Em natação Eu sempre investi Mas meu filho Tem dificuldade motora Por que meu filho Tem dificuldade motora? Meu filho Teve epilepsia Epilepsia Ela mata os neurônios Neurônios Não se refazem E os neurônios Deles mais prejudicados Foi os cognitivos E os motores Então ele não vai Aprender a dar Abraçada Ele não vai aprender Ele mergulha Que é maravilhosamente bem E quando ele mergulha Ele está brincando Ele fala Foca Ele fala Do cavalo marinho Ele é uma criança Ele tem 19 anos Ele vai para a piscina Por diversão Ele ama aquilo Então Quando eu falo Em criar um centro Novamente Entendeu? Para esses homens Eu não falo Eu falo de natação Eu falo De uma brincadeira Aquática Eu falo De arte Terapia Não na arte De ensinar ele A fazer uma arte Porque não vai dar Não vai conseguir Ele não vai conseguir Entendeu? É só Pela socialização É só para ele Ter um espaço Aonde ele é acolhido Aonde é aconchegante Aonde ele tenha Outros homens Iguais a eles Igual a ele Entendeu? Mas que ele interaja Que ele tenha A hora do lanche dele Como ele me cobra Está na hora do lanche? Está na hora de ver Os amiguinhos? A revistinha? Está na hora de eu brincar Com a minha revistinha? Então É justamente isso É um centro E desse centro É Que A gente está Pensando agora A gente está pensando Até em ser Uma casa Assistiva mesmo Para eles Para um adulto Então Aproveitando isso aí Porque você Na medida certa Que você acabou de falar Esse centro Não vai somente Fazer bem Para a criança Mas também Para a família A mãe O pai Dessa criança Porque ela vai Identificar Eu não estou sozinho Nesse problema Tem outras pessoas Várias Vai se Socializar Essas crianças E aí Também Para não esquecer Hoje eu vejo Muitas mães Desesperadas Abandonando O filho Como teve lá Em Valença Eu acho que Cheguei a comentar Com você A mãe deixou A criança Na escola E depois Não voltou mais Para buscar E aí A escola Entra em contato Não consegue Retorno Aí quando vão ver A mãe tinha Se mudado Praticamente Deixou Nas mãos Da escola Uma criança E aí Eu te pergunto Esses pais Essas mães Que abandonam Que vão embora Tiveram Um impacto Qual foi o impacto Na vida Na tua vida Na vida Do teu marido Quando vocês Perceberam Essa Situação É Como eu falei No início Eu venho De uma escola Inclusiva Era pedagoga Sou pedagoga De formação Então Para mim Foi mais fácil Lidar com isso Então Mas você tem A amiga Que diz Eu sou psicóloga Mas eu também Sou mãe É psicóloga É isso Então Mas vai ter Vai chegar uma hora Que vai ter aquele momento Que por mais Que você seja Uma profissional Que tenha o entendimento O teu lado emocional Ele vai Justamente Você vê Tanto ela Quanto eu Somos duas profissionais Estudamos Ela está Ela tem a ONG Aberta Tem sete anos Que eu ajudei Ela a fundar Essa ONG dela Entendeu? Então ela já vem Nesse processo Ela é psicóloga Ela está com o filho De 21 anos E dentro da ONG dela Aí é que está O problema Dentro da ONG dela Os profissionais Não querem Atender o filho dela Justamente por quê? Porque eles não sabem Trabalhar com essas crianças E justamente Nossos filhos Na idade que eles estão Eles não cabem Mais dentro De salinhas Entendeu? Eles não cabem Mais dentro de salinhas O negócio deles É diferente Tem que ter um espaço Onde eles possam andar Onde eles possam Ficar com a revistinha deles Onde eles possam Ver a televisão Confortavelmente Num sofá Eles são homens Eles são homens Então uma salinha Pedagógica Psicopedagógica Com brinquedinho Não os atraem mais Mas é Porque a mente Num certo ponto A mente A mente deles Não que evolui Mas biologicamente Eles estão Evoluindo É o crescimento De qualquer ser humano Está mudando Eles estão mais cansados Então eles precisam Desse momento Eles não tem mais Aquela coisa certa De estar montando Brinquedinho De estar fazendo Escrevendo No papel Usando Tintazinha Eles estão Em uma outra fase E justamente A tecnologia Está aí Eu quero Meu telefone Eu quero Meu ipad Porque eles Aprendem A ver O que eles Querem Dentro desse ipad Dentro do telefone Então Então é isso Eles querem Eles querem ficar Ali na deles Em si Vai ter um direção Vai ter um direcionamento Para exercício Porque eles precisam De exercício Então mais uma vez A Adriane A Adriane Entra Em campo Para dizer Gente No primeiro momento Você Estamos passando por outra fase Outra fase Existe outra fase Você identificou A necessidade De cuidar Da mãe Do pai Dos familiares E agora Você está vendo Que é uma nova fase Que Esse modelo Aqui não vai funcionar Para cá Isso aí Por isso Essa proposta nova Desse instituto Na verdade Na verdade A gente falando De modelo Como você tocou No modelo Nem para as crianças Que modelo É melhor Para aquela criança Se desenvolver E para cada um É um Eles são totalmente Diferentes Eles só tem No diagnóstico Características Iguais Fora isso Eles são muito Diferentes Então para cada um É um Então precisa E vão mudando E eu estou passando Por isso É uma coisa nova Para mim também A Adriane É expert A Adriane Sabe de tudo Não A Adriane Só vê Como eu falei A necessidade Do filho dela Eu tenho um homem De 19 anos Agora em casa Eu venho Percorrendo A minha trajetória De vida O que eu falei No início Em função Do meu filho Então eu fui estudar Eu fui aprender Na teoria Na prática Fui sim Mas é na prática Dentro da minha casa Da minha vivência De vida Eu vejo a necessidade Do meu filho E aí Tem os insights E aí Eu começo A ver As necessidades De um E aí Todo mundo Começa A me procurar Porque Os que eu Atendia Que eram Da idade Do meu Também cresceram E essas mães Começam a procurar Quem Adriane Adriane foi referência Para mim Quando meu filho Era pequeno E hoje Meu filho Está grande E está acontecendo A mesma coisa Com os filhos Delas Então elas Me procuram Novamente Para quê? Para ajudar Como eu falei Essa mãe É psicóloga Ela chegou chorando No meu sofá Uma mãe Que tem uma ONG Há sete anos E está com isso Todo dia Mas tem lá O filho dela De vinte e vinte Então ela precisa Ela precisa Mais uma vez O que? O apoio É o que eu falo O acolhimento A rede de apoio Cadê a rede de apoio? Então a gente Precisa criar Essa rede de apoio Vou começar Do zero De novo? Vou Vamos começar Do zero De novo? Vou ter que Botar a mão Na massa? Vou Estou cansada Estou com quase Cinquenta anos Vou botar a mão Na massa De novo Para ajudar Montar Faço Vou Mas aqui Vai fazer bem Para o meu filho Vai fazer bem Para o meu filho E para mim Porque eu hoje Eu também preciso Dessa rede Que é uma rede De apoio Que eu vou ter Aonde meu filho Eu sei que meu filho Vai estar E meu filho Vai estar bem Meu filho vai estar Fazendo o que gosta E eu vou poder Continuar meu trabalho Porque afinal de contas Eu sou o que? Eu sou palestrante Eu sou terapeuta De mulheres Eu dou Harkshop Eu venho Com uma outra Empresa Também Que é o núcleo De desenvolvimento Neurotípico Então Eu tenho Que dar Atenção A esse Meu novo Empreendimento Eu sou Escritora Então Eu tenho Acadêmica Eu sou acadêmica Eu tenho Que dar Continuidade A minha vida Porque senão Eu também Caio nesse buraco No fundo Do poço Eu volto Para esse Fundo Do poço Eu não posso Só Ficar ligada Ali Por isso Eu venho Com o luto Do luto Vivo A luta Isso não Para Isso não Para Eu tenho Aquele luto Eu todo dia Eu acordo E vejo Eu durmo Com o luto Ele se repete A cada dia A cada amanhecer E a cada anoitecer Ele está lá Do meu lado Porque quando você Passa por um luto Natural De morte Mesmo Você enterra Bota ali Enterra Você vai sentir Saudade Você vai lembrar É o que muita gente Fala É só mais uma foto Na tua estante Daqui a pouco Aquela foto Está empoeirada Tu está guardando Tu está substituindo Aquela foto Pelas fotos Dos netinhos Pelas fotos Mas eu não Eu tenho O luto ali Que acorda E dorme Comigo Eu preciso Fazer alguma coisa Eu preciso Ajudar Essas pessoas Sempre tive Esse caráculo Mas não adianta Também Somente Querer ajudar Se não houver O comprometimento Isso aí E isso é uma das coisas Que eu bato Eu bato na tecla Não adianta Só pegar E entregar Na minha mão Eu tive no internato Um menino De 25 anos E ele Tinha compulsividade De comer A mãe precisava Trabalhar Era Empregada Doméstica E ali Eu aceito No internato Ele entra Ela me coloca Todas as condições Vejo o laudo Coisa e tal Esse adulto Ele sabe ler Ele sabe escrever Ele frequenta A escola Mas ele tem Os distúrbios dele E é autista E tem as comorbidades Juntas Chega um dia Que ele chega Por um descuido De uma funcionária Ele Vai no meu Freeze E ele pega Uma carne de porco Congelada Ele come Ele come Pelo distúrbio Que ele tem E ali Ele Ele simplesmente Tem aquela dor De barriga Ele se automutila Ele se automutilava Coisa e tal E aí Fez aquela bagunça Toda No internato Que ele se soltou E aí Ele fica Com vergonha Ele fica Com vergonha De se retrar Ele fica Lá quietinho Não deixa Ninguém chegar Perto dele Tocar nele Dar banho Nada Toda Né E aqui Aquela Aquela Nojeira Toda E até mesmo Eu que sou especialista Que eu sou Daquelas especialistas Que eu vou lá E eu meto a mão Eu não tenho Eu não tenho vergonha Eu não tenho nojinho Eu não tenho esse problema Eu vou lá Eu meto a mão Vambora Vão tomar banho Vambora Sai daí Eu pego mesmo Pelo braço Vambora Até mesmo Porque eu tenho o que? Eu tenho A assinatura Da mãe ali Entregando aquela criança Na minha não Tá sobre os meus cuidados E eu pequena demais Magrinha Coisa e tal Eu não consigo lidar Com aquela criança Não consegui Trazê-lo até o chuveiro Pra tomar banho E eu falei assim Ó Vamos isolar esse espaço aqui Deixa ele Na dele E Eu vou ligar Pra mãe dele Eu sei que ela Não vai poder vir Porque ela é Empregada doméstica Né E a A A A pessoa lá Que Pra quem ela Trabalhava O empregador dela Uma pessoa Muito rude Sabe Na época Uma pessoa muito rude Que não liberava Ela pra nada Não conseguia entender Esse processo E Eu falei assim Só mandei mensagem Avisando o que Tava acontecendo E pra ela Ficar tranquila Que eu ia esperar Ela chegar do trabalho Dela Porque eu sei Que o Empregador dela Não ia liberar ela Porque eu já Conhecia a história É isso que eu falo Você conhecer a história Do outro Você tem que conhecer A história do outro Pra você acolher Você tem que conhecer A história Profundo Então eu conhecia Toda a história Dela E ali eu esperei Até sete e meia Da noite Ela sair do trabalho Dela Ela vir pegar ele Quando ela chegou Eu virei pra ela Falei assim Como é que a gente Vai fazer Você quer ir lá Tirar ele de lá Assim Levar pra casa Ou você quer tentar A gente dar um banho Nele A gente cuidar dele Ela desabou Na minha frente Ele mordia Minhas pernas Ele mordia Minha mão Entendeu Pra mim Não tirar ele dali Porque ele não Queria ir embora E aí eu boto ele Embaixo do chuveiro E é isso que eu falo Você também tem que ter Um local Adaptável Direitinho Limpo Organizado Entendeu E aí eu boto ele Embaixo do chuveiro E vou tirando A roupa dele Meio que rasgando Pra poder tirar Então esse jovem aí Ele já tinha Identificação Qual era o grau dele Se assim eu posso dizer Já Já tava diagnosticado Já tinha grau Como eu falei Ele tinha comorbidades Ele tinha comorbidades Ele não era só autista Existem as comorbidades Então Ele ali Eu pego Boto embaixo do chuveiro Jogo Sabonete Líquido Nele Vou esfregando Entendeu Vou passando a mão mesmo Eu não tenho Não tive esse problema E aí pego O corpo Enfio a roupa Entendeu Pego ele E nisso Ele me mordendo E nisso Todo mundo já Na creche Não Porque todo mundo Já no internato Todo mundo já tinha ido Só estava eu Uma Uma psicóloga E A minha filha Minha filha tinha Chego Com o meu gerro Para me buscar Para ir embora Para casa E meu gerro Chega de carro E eu falo para ele Assim Abre a porta do carro E nisso Eu saio para a rua Quando eu saio para a rua A vizinhança inteira Vendo aquilo Eu trazendo aquele homem De 21 anos Arrastando E aquele homem Me mordendo Coisa e tal Mas com a mãe Ali do meu lado A mãe se desabanda E chorar Mas a mãe não aguentava Fazer aquilo E aí eu pego ele Enfiei dentro do carro Do meu gerro Meu gerro me ajudou Enfiei dentro do carro Levamos até O morro Porque ela morava No morro Do juramento Levamos até o morro Falei Ela abriu o portão Da casa dela Abriu a casa Eu peguei Tirei ele Novamente Ele fazendo O Todd Que é o transtorno Opositor Do desenvolvimento Opositor E ali Ele Ele não querendo Entrar dentro De casa E isso ainda Com muita Eu sentia O que eu sentia nele Que ele estava Tendo vergonha Daquela situação Mas infelizmente É uma coisa Que dá para lidar E a mãe Abatida Peguei o meu gerro Pegamos Botamos dentro De casa Total segurança Dentro de casa Ele já está com segurança E ali Ele já está onde Apropriado Do que Apropriado Do meu lugar seguro A mãe A mãe Também A mãe Ela já estava Dentro da casa Dela Apropriada Do lugar seguro Dela Onde ela Sabe lidar Com E ele Sabe lidar Ele já tem lá O quarto Dele Ele sabe Para onde Ele vai E claro Que ele vai Sair daquela Cris Claro Que ele vai Retornar Porque É o acolhimento O acolhimento A segurança O local seguro Isso é para todos Não só Para o autista Os familiares Então quando Você está No seu local seguro Quando você está Com uma pessoa Segura Você Acaba Funcionando A coisa Flui A coisa Funciona Por que Que a mãe Deixou na minha Mão A mãe Não tinha Estrutura Emocional Para lidar Com aquilo Mas ela Sabia Que eu Tinha Saúde Mental Para lidar Com aquilo E eu Tinha Propriedade Palavra Muito importante A gente Vê Muita Gente Por aí Que Fez Faculdade Tem teoria Tem uma Prática Fez Os cursinhos Fez Os métodos Mas não Não tem Propriedade Daquilo que faz Como eu falei Antes da outra Mãe Que eu estou Ajudando agora A criar um Outro Centro É que vai Vai ser Vai ser só Uma expansão Da ONG Dela Só que agora É para adultos A gente não está Criando um novo Espaço Eu estou ajudando Ela Isso é o que eu faço É ajudar Pessoas a criarem Espaço Sou organizadora Essa é a verdade Eu sou Uma organizadora De projetos Você traz um projeto Você tem em mente Um projeto Você vem conversar Comigo Eu já Destrincho Aquele projeto Ali todinho E já te ajudo Seja no que for Não é só na área Do autismo Eu tenho Esse insight Eu consigo Destrinchar Um projeto Ali Então É Vai ser Só uma extensão Do que ela já tem Dessa ONG Que funciona Só que agora Para adultos E possivelmente Como ela falou Para mim O meu sonho É ter uma casa Para assistir Autistas Que são abandonados Dentro dos pneus Que são abandonados Dentro de Tem na rua também? Como tem Tem pela rua Né? E a família Não aguenta Mas como é que eles Vão poder se manter Por conta própria? Essa é a questão Como é que eu falei? Eu comecei do zero Não comecei do zero Vou falar uma coisa Para você Ninguém compra Aquilo que não vê É o que eu costumo Falar para todo mundo Ninguém compra O que não vê Você compra Pela internet hoje? Você compra Mas você vê Você vê uma foto O produto Chega na tua casa Ele é ruim? É Você tem que ver E para ver Você tem que começar Do zero Você tem que começar Com seus próprios recursos Você tem que começar Com as suas próprias forças É assim que começa Ninguém entra com patrocínio Ninguém te dá patrocínio Ninguém te acolhe Você não vê um local Na maioria das vezes Você entra sozinha Você entra sozinha Por isso eu falo Rede de apoio Estou mais uma vez Estendendo a minha mão É uma necessidade Algumas pessoas vão dizer assim Ela está ajudando ela Só porque ela precisa Deixar isso E eu deixei isso Bem claro para ela Se eu trouxer ela Aqui para o meu podcast Ela vai falar Falei para ela Olha, mais uma vez Eu vou te ajudar Mas eu preciso De um local para o meu filho Eu vou te ajudar Porque eu preciso De um local para o meu filho É mais nada Mais do que justo Justamente É a vida É a vida Ela vive a mesma situação É a vida Hoje Muita gente me convida Para dar palestra Para fazer as coisas E eu comecei Uma das coisas Que eu comecei a fazer É cobrar pelo menos O meu gasto De ida e vinda Por quê? Porque eu ia com o Davi Se eu tiver um local Onde eu posso deixar o Davi Eu cobrava até o almoço Por quê? Eu estou cobrando o almoço agora Porque o Davi come Eu consigo me manter Mas o Davi não O Davi precisa comer E aí eu fico o dia inteiro Numa palestra Tchau E aí